Eu queria agradecer a participação do Gândola, que mandou uma pergunta, eu não tinha visto, acabei vendo depois que o pessoal estava falando sobre as pesquisas de mercado e tudo mais. A pergunta do Gândola é curiosa, engraçada e realmente atinge as pessoas, principalmente quem já morou em apartamentos, sabe muito bem isso. Ele disse o seguinte, Guilherme, por que apesar das pesquisas, as garagens continuam com vagas menores do que os veículos? Olha, de fato, a questão de legislação, você tem que ter uma vaga por apartamento. Quem aprovou esse tamanho de vaga exatamente, ou por que ele passa assim, eu não sei porquê. Mas a gente vê a tendência lá fora, justamente, em alguns empreendimentos, principalmente na Europa, você reduz, ou praticamente não existe, número de vagas por número de apartamentos. E eu acho que é nesse ponto que a gente deveria focar talvez um pouco mais em São Paulo. Não no tamanho das vagas em si, mas um pouco mais no macro, na aprovação desses empreendimentos e hoje o zoneamento que existe aqui em São Paulo. Porque o problema não é só espaço de vaga, é espaço para empreendimento, ou como é que você vai desenvolver. São Paulo hoje tem perdido incorporações para as outras cidades vizinhas aqui, por conta do zoneamento existente. Ou seja, ele inviabiliza o empreendimento imobiliário. E aí a vaga deixa de ser, acho que um problema do irreal que existe hoje nesses lançamentos. Você está citando aí a questão do zoneamento de São Paulo, que, segundo você, impede que a cidade possa, digamos assim, receber um número ainda maior de novos empreendimentos. Mas já que a gente está falando aqui, você representando esses futuros empresários do setor, além dessa questão do zoneamento, você junta demanda e expansão esbarrando aí no aumento do custo de construção, na falta de mão de obra, na falta de terreno. O que você acha que vai acontecer aí com o mercado? Para onde que ele deve ir? Para a cidade vizinha mesmo? Certamente. Ele já está inundado do Secov, aqui em 2004, cerca de 83% dos lançamentos eram feitos aqui em São Paulo. Hoje esse número não chega a 50%. Esses lançamentos com certeza têm ido para os 38 municípios vizinhos aqui da grande São Paulo. Isso é muito ruim. Quer dizer, é bom porque você dá acesso a outras regiões que normalmente ou não teriam esses lançamentos nos seus municípios. você acaba socializando esse bom imobiliário, mas é ruim porque São Paulo acaba perdendo grandes oportunidades aqui de você desenvolver certas áreas que hoje estão literalmente travadas por conta de um plano diretor de 2004 que não atende as necessidades do mercado imobiliário atual. Eu vi um estudo lá na Urban Systems, um estudo justamente para onde caminha o crescimento da cidade. A gente tem, na verdade, uma comorbação já de praticamente 39 cidades cujas fronteiras políticas já são total, praticamente perceptíveis. Então, o que a gente percebeu com o Vila, esse estudo aí, é que a cidade é limitada. De um lado pela represa, do outro pela Serra do Mar, ali que você desce para Santos, de outro tem a Serra da Cantareira, que é uma reserva também. Então, basicamente, você tem esse corredor, até que você citou no intervalo, que é o corredor de Arujá, de Mugi, ali. E você tem o corredor da Anguera Bandeirantes e você tem o corredor de Cajamar, ali que... Bom, o Cajamar da Anguera também, né? Então, você também acredita que isso vá por aí, que a cidade vai encontrar caminhos de crescimento? Não, com certeza. Ela vai achar onde, muitas vezes, não onde o mercado está, mas ela cria novas oportunidades. E algumas cidades, inclusive, têm tirado proveito disso. Elas criam situações favoráveis para que o empreendimento vá. Mas isso também é uma consequência normal das empresas hoje, que deixaram de atuar exclusivamente no seu bairro. Essas empresas grandes que hoje existem no mercado, a profissionalização das empresas, novamente falando, obriga que elas olhem para o mercado, não só fora da cidade, ou do bairro, mas fora do município, dentro do estado de São Paulo e até outros estados, por que não? Ou seja, isso é... É, porque o exemplo da Castelo Branco, por exemplo, é um exemplo bastante interessante, né? Se você pegar, pela 30 anos atrás, acho que a família tem 30 anos, mais ou menos, você tinha São Paulo e você tinha a Favile ali, e eram duas coisas realmente distantes. Aí foi aparecendo ali, antes de a Favile, como é que chama? Tamboré. Tamboré, né? Aqui por São Paulo, o Reparque Vila Lobos, Shopping Vila Lobos, isso vai criando na... a Castelo Branco vai vir numa avenida já, e provavelmente ali de a Favile vai para frente isso daí, né? É. O que é importante a gente se ater nessas oportunidades? Porque o mercado, enfim, oportunidades existem em qualquer lugar. O que é importante a gente se ater justamente é na guetização desses empreendimentos. E quando eu falo de guetização, não é só para os empreendimentos de baixa renda, minha casa, minha vida. A Favile, por exemplo, durante muito tempo, foi aquela coisa, era rápido você chegar, mas atualmente é inviável a locomoção para você trabalhar, não sei aqueles horários absurdos, sai 5 da manhã, volta 4 da tarde. Então, é importante que se leve a esses empreendimentos toda a infraestrutura necessária para evitar esse deslocamento. E aí entra na questão do planejamento urbano, ou seja, você tem que trabalhar, ter lazer, ter centro de comércio, serviços, escola, tudo dentro daquela fundamentalidade. A Favile é praticamente um pulmão. Você tem lá a Rio Negro, que é uma avenida com grandes empreendimentos comerciais, você tem escola, você tem toda a sustentabilidade local ali daquele mercado para não obrigar a pessoa a se deslocar muito. Isso é importante você prestar muita atenção e levar isso onde quer que você faça o empreendimento imobiliário. E o zoneamento tem que acompanhar de muito perto isso para evitar, porque no final todos somos prejudicados, não só o comprador, mas o próprio município, que vai ter que suprir de alguma forma a escassez de infraestrutura. Enfim, a economia então nem se fala, ninguém sai ganhando. Agora, deixa eu fazer uma curiosidade, uma pergunta minha aqui. Você falou sobre a dificuldade que a lei de zoneamento impõe hoje para a expansão de novos projetos dentro dessas várias, digamos assim, mais valorizadas e mais tradicionais da cidade de São Paulo. Mas uma coisa que me chama bastante atenção, em São Paulo, pelo menos que a cidade onde eu nasci e moro, que eu vejo quando eu viajo ao exterior, que assim, nas grandes cidades do exterior, nas grandes metrópoles, o centro é um local valorizado. O prédio foi construído em 1727. Periodicamente ele passa por reformas, por manutenção, áreas são valorizadas. Historicamente no Brasil, esse mercado que o pessoal chama de retrofit, que é você pegar, o retrofit na verdade seria no próprio edifício, uma recuperação daquele edifício para colocar ele em condições, digamos, de habitação moderna. Mas a própria recuperação de áreas, muito se discute o projeto Viva Centro aqui em São Paulo, tem uma série de áreas aqui que estão degradadas, aqui são áreas que estão do lado de locais valorizadíssimos. Por que o mercado imobiliário ainda não consegue recuperar essas áreas ou recuperar, em grande escala, edifícios que já têm idade? É um mercado que não é interessante? Não, é um mercado extremamente interessante, mas existem alguns fatores. Você pegar uns projetos urbanísticos, tipo a Diagonal Sul e o Nova Luz, são empreendimentos de um tamanho tão grande que, se ficar só para o incorporador, para o empreendedor imobiliário, como é feito hoje, nas costas dele, deixar a responsabilidade só para ele, fica muito difícil, precisa de muita coragem e dinheiro para você empreender. É lógico, o Estado hoje dá algumas facilidades, mas ainda não é o suficiente. A responsabilidade, aliás, o risco ainda é muito mais para o nosso lado do que para o lado de lá. Em contrapartida, você falou em retrofit. Hoje, o retrofit é um grande mercado aqui na cidade de São Paulo. Até pela escassez de terreno, sem criticar apenas o fato do zanamento não ser tão viável, mas existem regiões que, independente do zanamento, não tem mais terreno. E o retrofit é um modelo de negócio extremamente interessante. Acho que o que falta, que ajudaria a alavancar demais esse negócio, é uma legislação específica para o retrofit. Porque quando a pessoa vai fazer aprovação para a reforma, a recuperação daquele empreendimento antigo, você tem que atender algumas legislações vigentes para empreendimentos novos, que não se adaptam ao empreendimento antigo. Ou seja, economicamente, acaba ficando inviável. Não que a gente não tenha que atender as questões de acessibilidade desses empreendimentos, ou segurança. Mas, tem que existir alguma coisa específica, porque é praticamente impossível você querer mudar tudo e que esse empreendimento atenda o que existe hoje. Entendeu? Mas, sim, é um mercado extremamente interessante e o empreendedor já está olhando para esse tipo de empreendimento. E o retrofit não é simplesmente você fazer a atualização. Engloba um escopo muito maior e até a mudança de ocupação desse empreendimento, que pode ser comercial, virar residencial e vice-versa. Exatamente, doutor. Eu falo isso com base, inclusive, na minha reportagem que eu vi, eu não me recordo agora qual foi a revista, mas uma incorporadora comprou um edifício, ali próximo a Higienópolis, uma área que o edifício estava em um estado, e ela reformou, refezes, eu não sei se ela mudou a ocupação, mas ela conseguiu revender, digamos, aquele negócio. Em vez de você construir do zero, ela usou, digamos, a base, refez o empreendimento e vendou com sucesso, e vendeu, parece que, parece que, rapidamente. Claro, um caso prático que a gente tem aqui, até para não puxar nenhuma sardinha para qualquer construtora, mas o Hilton, que era um hotel no centro da cidade, que hoje ele foi inteiro transformado em escritório para os embargadores aí, acho que do município do estado. Foi alugado para algum tribunal de... Exatamente. ...uma repartição pública, digamos assim. Inclusive, isso valorizou muito a região. Eu mesmo administro empreendimento, um condomínio lá no centro, que agora tem sido muito procurado por advogados para se instalar na região, inclusive está dando uma saneada ali, que era uma região muito degradada, com aquelas boates, enfim, todo aquele inferninho que hoje está vendo que precisa sair de lá, porque, enfim, é uma mudança e adaptação do mercado. Isso é muito, muito bom. Caetano, como é que está a nossa participação no chat? Bom, o pessoal está comentando bastante aqui, um abraço para a Fabi, que acabou de entrar aqui no chat. O Mena Barreto, que fez a pergunta no primeiro bloco, ele acabou de comentar, enquanto o Guilherme falava, que ele ia perguntar justamente sobre isso, a viabilidade de recuperar o centro de São Paulo, em especial a região próxima à antiga rodoviária. E aí ele fez um comentário, que eu achei bastante curioso, ele até falou, Caetano, não precisa comentar isso no ar, serve só para vocês como curiosidade, mas eu vou comentar porque é interessante. O Mena Barreto era advogado, e ele disse que ele já brigou com muitas construtoras e agentes financeiros. Ele atua principalmente nas áreas relativa à defesa do consumidor, e aí ele disse o seguinte, falando em valor dos imóveis e financiamentos, recentemente a solução dada por um advogado a seu cliente, que não conseguia pagar o financiamento do seu apartamento, chamou a atenção da comunidade jurídica. O imóvel tinha um valor de mercado de cerca de 80 mil reais. O mutuário havia pago, em 12 anos, cerca de 130 mil reais. E a execução hipotecária reclamava ainda mais de 140 mil reais como saldo devedor. O mutuário executado, orientado pelo advogado, não contestou a ação. Deixou que o apartamento fosse a leilão, e no leilão, arrematou o apartamento por 72 mil reais, com direito a um financiamento desse valor. Depois desse fato, as ações de revisão de financiamentos imobiliários ganharam muita força. Conseguimos ótimos acordos. Esse é o comentário do Mina Barreto. Guilherme, você quer comentar? Olha, fazendo um comentário breve, você vê, parece que é um empreendimento antigo, 12 anos de financiamento. Provavelmente ele deve ter pego aquele financiamento onde o DC, ou seja, o resíduo, aliás, era muito alto no final. Ou seja, ele pagava um valor fixo e no final, aquele resíduo, acredito daquelas inflações absurdas que a gente tinha, ou seja, as correções com tabela praz, acabavam tornando ele praticamente maior que o próprio valor do empreendimento. Hoje já é muito difícil acontecer isso. Tanto a situação econômica que o Brasil vive com a usança de inflação, como as novas regras de financiamento imobiliário, isso acho que hoje praticamente não tem como acontecer, né? Não, mas ainda assim, um ponto é muito importante a gente pegar aqui, que é sempre quando a pessoa for comprar um imóvel, nunca por impulso. Faça muito as contas antes de comprar. Lembra que não é simplesmente pagar a prestação e as pessoas às vezes comprometem um pouco mais que o valor que podem pagar, porque tem o financiamento de carro, ela esquece que tem que pagar os emolumentos na aquisição do imóvel, e TBI, alguns impostos, e em alguns casos, especialmente imóvel novo, você tem que fazer piso, porque eles são entregues e providos de qualquer acabamento final. Isso, as pessoas muitas vezes esquecem da questão do investimento que será necessário para tornar aquele novo imóvel habitável. Ou mesmo o imóvel antigo, às vezes carece de uma reforma, mudança, uma pintura, e a pessoa acaba esquecendo de contabilizar tudo isso aí, quando vê esse torcamento, aí é um passo para o... Vamos terminar o Urban View fazendo uma última pergunta que eu quero que o nosso convidado responda aqui de maneira até breve, que é a questão da sucessão em empresas familiares, afinal nós temos aqui, ele é sócio da Predial de Luca, empresa de 80 anos, está na terceira geração, e eu acho que essa sucessão agora que vem havendo é justamente a mais, digamos, notável, porque ela termina um ciclo de pessoas que ainda falavam no telefone, resolviam as coisas pessoalmente, reunião, não sei o quê, para uma geração que está conectada a smartphone.